A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara Esse lugar faz parte do terreno da Câmara Eu conheço a aldeia faz aproximadamente dois anos que eu moro aqui também Eu já estou há cinco anos, o Elves vai para sete, quase anos morando aqui Aqui a gente é toda uma família faz termo que a gente dá essa situação Uns reciclam outros vêm de boca de rua outros estudam, uns que dão carro Aqui nunca teve problema Aqui todo mundo se trata em família convive todo mundo junto e a união faz a força Dia 7, quinta-feira chegaram aqui veio o primeiro cara da Ismã já chegou já falando chamando o pessoal para fora da barraca E no caso eles quiseram intimidar Intimidaram nós para não poder assinar os papéis porque nós não assinamos papel nenhum Todas as abordagens que quando é feita precisam de de um serviço de assistência social dentro da abordagem para ver como vão encaminhar para onde vão levar o pessoal Então desse jeito não aconteceu Aconteceu diferente trouxeram a brigada e fizeram o pessoal assinar e deram 15 dias Eles falaram para a gente se mandar daqui Daí a gente não vai se mandar porque a gente não tem para onde ir Porque os albergues estão sobrelotados ou não dá para o cara dormir na praça porque os brigadinhos vão lá e agridem o cara A gente não quer gravar o pé e dizer que não quer sair A gente até sai Se eles deram um lugar para a gente morar e ficar A gente se pega e sai Só que a gente não vai sair daqui para ficar aonde Tem as crianças, tem as mulheres Não tem como Se eles pudessem dar um cantinho para a gente a gente poderia até ficar contente Mas agora as pessoas Tirar a gente daqui seria uma covardia deles, a parte deles Porque tirar a gente dos lugares é fácil Agora arrumar um canto para a gente parar é difícil É remoção né A gente está no centro Estão reformando o gasômetro Na verdade eles estão usando com estacionamento Do pessoal aqui do Harmonia que estão querendo tirar nós daqui Acho que por causa do lucro que não está dando para eles aqui nosso espaço Eu falei Ninguém dando para o tempo Então me deixe limpar Eu vou continuar aqui né Vou ir na luta com os goni Vou fazer o que? Não, eu não vou sair Vamos ficar ai né Tamo ai